Foram atualizados os procedimentos para quem deseja participar da política de aquisição de alimentos do governo federal que leva produtos da agricultura familiar para instituições como escolas e creches. A gente conversa agora com o repórter Paulo La Salve, que traz os detalhes sobre essas mudanças. Boa noite, Paulo. Boa noite, Renata. Este novo padrão de procedimento do PAA foi estudado pela Conab nos últimos seis meses. Quem vai conversar um pouco com a gente sobre as mudanças no funcionamento do PAA, principalmente na modalidade compra com doação simultânea, é João Marcelo Intini, da Conab. Boa noite, João. As mudanças, elas são várias. Uma diz respeito a uma documentação legal que as cooperativas e associações agrícolas, que antes não eram obrigadas a apresentar, agora elas são obrigadas a apresentar para participar do PAA. Qual que é essa documentação legal e por que ela é importante? Bom, nós estamos instituindo a declaração de aptidão ao PRONAF, a DAP jurídica, para todas as entidades que irão fornecer alimentos ao PAA. Essa mudança é fundamental porque as entidades que têm DAP representam um universo de mais organização, mais administração interna, portanto, mais gestão desses empreendimentos. Isso dará, seguramente, ao PAA um padrão de conformidade melhor do que o que ele tem hoje. Há também uma iniciativa de padronizar os documentos que são exigidos das cooperativas e das associações agrícolas em todo o país. Até agora, até essa segunda-feira, eram exigidos documentos diferentes em cada unidade da federação? Sim, haviam procedimentos um pouco diferentes em cada uma das unidades, procedimentos que visavam também dar segurança e transparência ao programa. Mas isso dava um desnivelamento das operações. O nosso esforço foi apresentar à sociedade um conjunto organizado, padronizado e que transpareça para todos aqueles que participam do PAA o sentimento de segurança e padronização ao programa. O programa está hoje em mais de 4 mil municípios, portanto, padronizá-lo é essencial para um novo ciclo do programa para os próximos anos. A compra com doação simultânea é quando o agricultor familiar ou cooperativa agrícola vende seus produtos para o governo federal que os repassa para a rede sócio-assistencial, escolas, creches, hospitais, até presídios. São 23 mil instituições que fazem parte dessa rede sócio-assistencial. A partir de agora vai ter que ter um caderno de registro, ou seja, a escola pública que receber os produtos vai ter que registrar o volume, quando recebeu e quem entregar também vai ter que cumprir esse procedimento? Exatamente. Para dar mais segurança aos operadores, tanto aqueles que fornecem quanto os que recebem, estamos instituindo o caderno de entregas que representa a entrega dos alimentos no ato na entidade recebedora. Tanto quem entrega quanto fornece irão assinar naquele momento a entrega dos alimentos, o que vai facilitar e muito o controle sobre as operações. Outra mudança diz respeito aos produtos que são comercializados. O agricultor familiar ou cooperativa agrícola não poderá mais misturar produtos convencionais com produtos orgânicos, é isso? Exato. Antes os projetos traziam de forma conjunta os produtos produzidos de uma forma limpa, daqueles produzidos de forma tradicional. Separando, nós damos mais destaque, mais notoriedade e respeitamos mais os produtores que produziam de forma orgânica ou agroecológica, pagando inclusive melhor para esses produtos. Separar melhor a qualidade dos alimentos que nós vamos entregar, para poder favorecer justamente os produtos produzidos de forma limpa. Muito obrigado pela entrevista. Voltamos com você no estúdio, Renata.